E esse período de festa é também uma oportunidade para quem quer ganhar uma renda extra. E uma coisa é importante salientar. O que começa como algo temporário pode se transformar em uma atividade fixa, em um trabalho fixo. Confira na reportagem de Augusto Baiano e Jéssica Cruz. A mesa de Cecília é de dar água na boca. Tem bolo de chocolate, pirulitos de chocolate. Mas calma, tudo isso aí é encomenda. E já está pronta para ser vendida. Me descobri na confeitaria, muito por acaso. E aproveito essa época do ano para dar uma melhorada nas vendas. Fazer umas coisas diferentes para o Natal, para as pessoas que querem presentear. Cecília é o retrato de muitos brasileiros que aproveitam justamente as datas comemorativas, como o Natal, a Páscoa, para lucrar um pouco mais. Mas não é fácil não, viu? É muito trabalho. Até na véspera do Natal, você está trabalhando para entregar um pedido. Com certeza. Dia e noite. Dando virote, porque senão a gente não dá conta. É muita encomenda, graças a Deus. É uma época muito boa para a gente. Mas vale a pena? Com certeza. Para este economista, a procura por alternativas para complementar a renda é uma saída que pode surpreender a muitos trabalhadores autônomos. É que o serviço temporário pode se tornar um compromisso anual. E é muito interessante, porque se você tiver o dom de fazer doces, ou salgados, ou mesmo organização. Existem várias profissões aí da hora, que o pessoal já está chegando, já descobrindo, como uma bem legal, que é o personal organizing. Que aí a pessoa te contrata para ajustar a mesa, organizar a mesa, e você pode fazer belíssimas parcerias. Ou seja, eu sou muito bom para organizar a mesa. Maravilha. A pessoa vai me pagar por isso. Só que eu não sei fazer doce nem salgado. Então eu contrato a Jéssica, contrato o Otacílio, eu contrato amigos, e todos juntos. E aí vira uma parceria. E de repente essa parceria ao longo do ano. Se você fez com amor e carinho, a pessoa vai te indicar para as festas, para os eventos, para os casamentos, e quiçá você abre um belo buffet e acaba abrindo uma microempresa. Outra opção para quem quer lucrar é a parceria. Então procure o que você tem maior característica, maior personalidade. Se você não sabe fazer, procure amigos, procure pessoas que podem te ajudar. Junte-se a ela e desenvolva um mercado. É verdade. É importante se criar, né? Não esperar cair do céu, não.